O Xavier pode não durar nem mais um dia, ele tá quase lá, né? Bom, então como eles não tinham muitos avanços com o Xavier, o Ciclope decide então focar nos ataques dos mutantes. E ele faz uma parada que ele nunca fez antes, pedir conselhos pro Wolverine. Os dois analisam a situação juntos, né, e descobrem que tem uma grande quantidade de mutantes se concentrando em Genosha. Então eles, junto da Jean Grey, decidem ir pra lá pra tentar convencer o Magneto a parar com essa maluquice. Aí quando o trio chega na ilha de Genosha, o Magneto percebe a presença deles e ataca a nave Blackbird com os poderes magnéticos dele. Ele destrói a nave, mas o trio de heróis já esperava por essa. Eles pularam da nave antes do ataque, e a Edyn usa os poderes pra gerar um campo de força pra amortecer a queda deles. O Magneto acha que os X-Men morreram junto da nave. Então agora eles têm o elemento surpresa, eles estão em Genosha e sem ninguém saber que eles estão lá. Eles se infiltram no exército mutante, e quando o Magneto começa a fazer um discurso pra galera, o trio invade os aposentos dele. Uma luta então começa, mas o Magneto logo para quando descobre que o Xavier tava à beira da morte. Porque a gente sabe, né, galera, apesar do Magneto e do Xavier serem adversários por conta das ideologias opostas, o Magneto e o Xavier se consideram amigos, a gente sabe disso, tiveram uma conexão muito grande no passado. Sendo assim, o Magneto decide parar a luta e deixar os X-Men ir embora. Mas durante a luta, a Edyn percebeu que o Magneto conseguiu amplificar os poderes psíquicos dela usando os poderes magnéticos dele. Sendo assim, ela decidiu pedir ajuda pro Magneto. Isso porque, com os poderes dele, o Magneto poderia amplificar o cérebro do próprio Xavier, pra eles poderem conseguir enviar uma mensagem telepática pra Lilandra. E aí sim, teria uma chance de salvar a vida do Xavier. Só que pra fazer isso, o Magneto teria que abandonar o próprio exército de mutantes. O Magneto fica dividido. Ele finalmente tinha um exército que sempre ele quis pra poder mudar o mundo a favor dos mutantes. Mas ao mesmo tempo, a única pessoa no mundo que ele realmente considera um amigo, precisa da ajuda dele naquele exato momento. E não podia mais esperar nada, nem mais um minuto. Sendo assim, ele toma a decisão mais difícil da vida dele. A gente volta então pro Instituto Xavier com o resto da galera cuidando do professor. O Xavier pode morrer a qualquer momento, não esquece disso, ok? Mas é aí que o Wolverine, Ciclope e Jean Grey voltam, retornam. E trazem com ele o próprio Magneto, que escolheu abandonar o exército pra ajudar o Xavier. E dessa forma, né, sobre as orientações do Fera, o Fera ajudando ali, orientando o Magneto, o Magneto usa os poderes pra amplificar as ondas cerebrais do Xavier. E enviar uma mensagem telepática pro Império Estiar, pra Lilandra. Ele consegue e nisso o Xavier acorda. Ele ainda tava fraco e sabia que tava prestes a morrer. Então ele começa a se despedir, falando com cada um dos X-Men que estavam ali presentes. E falando que tava orgulhoso deles. Todo mundo chora e fica emocionado. Depois da despedida rolar, o Xavier fecha os olhos. E tudo dava a entender que ele ia morrer ali mesmo. Mas é naquele momento que a Lilandra aparece. Impede o Xavier de morrer usando um dispositivo do planeta dela. A Lilandra confirma que a tecnologia de tiar pode salvar a vida do Xavier. Mas pra isso ela precisaria levar ele pro planeta dela. Era a única maneira de salvar a vida dele. E dessa forma, o Xavier aceita. E aí com isso o Xavier parte da Terra junto da Lilandra. Com os X-Men e o Magneto observando tudo do quintal do Instituto Xavier.